É Natal, hoje um dia memorável, não só pela importância trista mundial, mas pela oportunidade que temos de sempre reviver personagens em sua nova versão. Estas novas versões nos lembram e nos traz a fé no ser humano, faz-nos crer que ainda há gente que se importa com a gente. Vou falar do bom samaritano, não daquele cujo nome e o nome do que foi ajudado estão no anonimato. Quero falar do bom samaritano de Serra Talhada, Pernambuco, que decidiu transformar o seu momento de dor em uma versão melhor de si mesmo. Decidiu reformar-se. Quero falar do bom samaritano das Anas, das Marias, dos Jusés, dos Alcides, o bom samaritano que aprendeu a sentir a dor do outro e ajudar. Ajudar com abrigo, alimento, água, mantimentos. Ajudar a recuperar a dignidade humana. Ajudar o outro a viver o inimaginável. Quisera Deus que neste mundo tão ausente de carinho, atenção, amor, desabrochasse outros tantos bons samaritanos como nosso Clebson com o seu canal Reforma Aqui. Sentimos honrados em ter o privilégio de acompanhar a sua trajetória de persistência, resiliência, humildade e coragem. Não temos com palavras expressar, não há abraços suficientes. Mesmo com lágrimas, é impossível descrever o que sentimos, mas a única palavra que nos surge neste momento é gratidão. Receba, Clebson, a mais profunda gratidão por tudo aquilo que fez e fará. Segue a pequena homenagem de todos os que acompanham e acreditam no seu trabalho.